Oi gente, eu sou o André, eu sou o Lá, nós somos do Corpo e Alma, ouça aí a nossa nova música. Quatro palmas pra você, se superou de novo Saiu quando voltou, não parava de conversar, puxou-me um assuntos, e eu feito um bobo Entre o ódio e a tristeza, explodindo de raiva, com os nervos a flor da pele, pedi pra se calar Pedindo uma boa, pra que saísse de casa, e ela quis se justificar E eu fui perdendo a razão, joguei tudo porta fora junto do meu coração Saiu com aquele cara, falou que era só um amigo Que eu saiba amigo, não, sai de model, nem beija na boca Depois disso me procura, diz que é meu, seu coração Que decepção Pra mente feito você, só nascer no outro Ei, você que está aí ouvindo, essa história já aconteceu com você? Comigo já aconteceu E com você, Luan? É André, comigo também aconteceu Então conta aí Pedindo uma boa, pra que saísse de casa, e ela quis se justificar E eu fui perdendo a razão Joguei tudo porta fora e junto do meu coração Saiu com aquele cara, mas diz que é só amigo Que eu saiba amigo, não, sai de model, nem beija na boca Depois disso me procura, diz que é meu, seu coração Que decepção Pra mente feito você, só nascer no outro Saiu com aquele cara, falou que era só um amigo Que eu saiba amigo, não, sai de model, nem beija na boca Depois disso me procura, diz que é meu, seu coração Que decepção Pra mente feito você, só nascer no outro Só nascer no outro Só nascer no outro